Tipo assim, velho, sei lá, eu acho que toda vez que a gente se encontra, eu sinto uma coisa diferente, tá ligado? Que coisa diferente? Você sempre fala, tipo assim, e tipo, você e toda gente, tá claro, você mora longe, a gente conta pra gravar e tal, é uma coisa legal e tal. Só que, mano, tipo, toda vez que eu encontro com você, meu coração pode mais forte, tá ligado? Ih, ó o golpe. É sério, velho? Ó o golpe. Que caramba. Ó o golpe aí, eu não quero esses golpes, né? É sério? Seu coração bate mais forte, você fica ansioso por causa disso. Gente, eu vou trovar o Adam, falando pra ele que eu gosto dele e que eu quero ficar com ele, eu vou ver essa dele. Só que brincadeira, gente, a gente é amigo, tá bom? A gente é amigo. É verdade. Vou esconder a câmera aqui. Vou esconder a câmera aqui. Nathan, vem cá. Tá com a academia agora? Tô velho. Não, daqui 20 minutos, por quê? Fala pra nós. Hã? Por quê? Tô bem mal, velho. Tá passando mal? Não, tô mal. Como assim? Sei lá. Tô na base. Vem cá, rapidão Desliga pra mim Vai tomar banho em cá, rapidão! Vai tomar banho em cá, rapidão! Não, o que você tem? Não! Eu tô mal, só isso! Mal! Não é porque eu fiquei sozinha não, é porque sei lá! De que você tá mal? Fala! Porque eu tô mal, caralho! Não, como? Sei lá! Eu tô me sentindo muito bem! O que você tá sentindo então? Fizinha! Tá vendo os seus vídeos, sabe? Meus vídeos, tá? Sei lá, eu acho que eu fico um pouco de ciúmes! Se hoje em que? Seus mulheres! Seus mulheres! Seus mulheres! Seus mulheres! Como assim? Tipo assim, velho! Sei lá! Acho que eu vou embora, velho! Não, tipo assim, eu vou embora quinta-feira! Eu não vou embora antes, nem fazer sacanagem não! Sei lá, velho! Tipo, eu acho que... Eu tô te entendendo não, velho! Querendo ir embora por quê, doida? Só porque você ficou sozinha hoje? Não, velho! Eu tava na correria, doida! Eu já te falei! Tava fazendo umas coisas! Tipo assim, velho! Sei lá! Eu acho que toda vez que a gente se encontra, eu sinto uma coisa diferente, tá ligado? Que coisa diferente! Você sempre fala, tipo assim! E tipo, você sempre deixa muito claro, velho! Tipo, você mora longe! Tipo... A gente encontra pra gravar e tal! É super legal e tal! Só que... Mano, tipo... Toda vez que eu encontro com você, meu coração bate mais forte, tá ligado? Ih! Ó o golpe! É sério, velho! Ó o golpe! Caramba! Ó o golpe aí! Eu não quero esses golpes, velho! É sério! Seu coração bate mais forte, você fica ansioso por causa disso! Ansiedade, vamos dizer! Ansiedade, né? Não tem nada de apaixonado, nada disso, não! Ansiedade! Que inferno, velho! É sério! Eu nunca falo! Eu não gosto de falar as coisas, tá ligado? Porque... Eu sou muito, tipo, pro meu sentimento! Eu sou... Eu guardo tudo pro meu sentimento, cara! Ah! Que inferno, velho! Que ó de você! Por quê? Você tem um trem! Tipo assim... Sei lá, velho! Eu acho que eu tô... Tipo... Ah, velho! Sei lá! Eu acho que eu tenho um sentimento por você, Tiago! Que não é sua amizade! Que eu tô falando namorar o meu mesmo, velho! Esse sentimento... Eu vou te falar o nome desse sentimento! Eu acho que eu tô entendendo! É sério! Carinho! Eu acho que é... Carinho! Você falou que você tá meio mal, né? Pode ser! Aqui, Iago! Oi, Iago! Me ajuda esse trem aqui, velho! Você tá escutando isso aqui, velho? Pode namorar comigo! E aí eu falo de pipízeiro, velho! Você diz ela que tá apaixonada, Iago! Não, mano! Eu sei brava! Tipo assim... Eu tô entendendo que você grava as minhas ficam aonde que eu sei! Mas eu tô falando que eu gosto... Eu sou sincero, entendeu? Eu quero não... Tipo... Gravar mais com você... Porque ficar... Mestre, entendeu? Puts! Estou lascado! Eu não tô te entendendo, velho! Por quê? Ficar nessa como? Será que você ia ficar perto de mim de boa? Não! Ou não é? Não! Quer ficar me atacando? Não! Eu nunca te ataquei! Pois é! Eu não tô entendendo, velho! Como assim? Você viu nada? Não, velho! Tipo... Não pode olhar! Gançar isso! Gançar isso! Com quem? Ai, meu dedo! Com quem? Gançar isso! E eu comecei a sentir um trem! Que trem que você começou a sentir? Ah! Que viagem é essa, velho? Não sei! Tô te entendendo, velho! Um trem! Se eu queria que eu tivesse casalzinho com você, é pá! Eu fiquei com um pouco de inveja! Credo! Aqui, ó! É sério, velho! Que saco! Você tá escutando isso aqui, ó! Para de fazer escutando! Me enquadrou na parede aqui! Tá falando que tá apaixonada! Tá doida! Que que aí? Viagoda aqui! Viagoda aqui! O que que você tem a dizer sobre, velho? Eu sou mó gente boa! Eu faço almoço para você! Entendeu? Eu compro comida para essa casa! Não tem comida minuta! Entende? Você paga de doida! Você paga de doida! Comprou só um... Um pacote para passar uma carne aqui! Você paga de doida! Mano, mas é sério! Que mereceu os vídeos! Tipo... Sei lá, velho! Eu acho que... Eu... Tô... Tô... Uma coisa... É mesmo! O que que você tá querendo? Com certeza! Ih... Pronto! Que lindo, cara! E agora? Vai de graça, velho! Isso é golpe! Eu não quero esses golpes mais! Só porque você... Deixa eu ir pra lá! Mano, mas só porque você tá tomando o seu... Eu tô de relacionamento! Não quero dizer que eu vou te fazer sofrer não, velho! Não, mas eu não quero nem correr o risco não, doido! Vai que isso é golpe também! É! Eu não sou não, velho! Todas falam que não é! E no final das contas, né? Tôzinho sofre, menino! Ih! Toma! Ô, trouxa! Perde! Ó, muito difícil, velho! Ah, eu não quero esses golpes mais! Não, você vai me desculpar! Pra você... Será que eu vou te fazer sofrer? Eu não tô falando isso, talvez... Vamos supor assim... Às vezes você esteja gostando mesmo e tal... Mas sei lá, vai que você mudou de ideia do nada! Vai que é só um... sei lá! Eu teria pra lá de largar tudo, tipo, com você! Ah, teria, com certeza! Teria! Aham! Eu vou na série! Não tinha nada, rapaz! Olha pra mim, eu vou na série! Ah! Para com isso! Não, mãe! Você consegue levar nada a sério? Você acha tudo brincadeira? Não, eu tô te escutando, pô! Eu tô tentando, sei lá, assassinar com a gente, não fala! Veio na porta! E a Yaga até falou assim, essa novela aí eu já conheço! Não quero nem ver de novo! Foi até dormir, coitada! Mano, isso aí é historinha, moça! Isso aí é... Você acha que eu tô mentindo em relação ao meu sentimento? Não sei! Vai saber, né? Vai que você tá de palhaçada aí também! Né? É! Tá não? Não! Será? Tô com a série! Ai, velho! Você vai ficar me enquadrando na parede assim mesmo? Não! Tô te enquadrando! Chama pra gente conversar! Igual você vai pra academia! Uhum! Não! Só pensando o que eu te falei! Eu não quero, tipo, de personagem em nada! Tá! Eu vou pensar, então, coisa chata! Vou pensar com carinho! Que desgrava, velho! Que ódio! Eu sou golpe! Só que com você eu não consigo ser! Ah, não consigo não! Ih, eu já cansei de escutar isso aí, filho! É sério, Nathan! Para de graça, sou! Porque assim, do nada! Me viu uma vez, sete dias! Não, a gente viu! Aí tá vendo agora mais dois! Vem! Apaixonou! Ah! Não, velho! Tipo assim! Não, velho! O quê? Para, velho! Ó, que chato! Ah! Não, mano! Sei lá! Tipo, não tô falando nada do tio! Eu não sou apaixonada por você! Mentira! Tá mentindo! Mas, tipo assim! Você é uma pessoa que minha mãe gosta pra caralho! Entendeu? Minha mãe, tipo! Fala! Nossa! Eu vou natar um minuto pra tarde! Eu tô rico! 6 reais? É! Tipo assim! Minha mãe fala! Mano, é um menino da hora! Entendeu? Tipo! Ela falou! Você é sua amiga! E tal! Ela falou! É um menino que eu vou namorar! Minha mãe sabe que eu já falava! Mano, que eu come! Então ela fica, tipo assim! Selecionando os caras que tem sua amiga! E fala! Eu poderia, tipo, até alguma coisa! E tipo assim, velho! Eu queria falar isso pra você! Entendeu? Tipo! Pra gente, sei lá, velho! Não é, tipo! Ficar sério! Namorar! E nada do tipo! Sabe! Que você! Nem tem que sair em relacionamento! Mas, tipo! Tentar! Entendeu? Não é sério, velho! Para de olhar pra essa cara! Porque eu sei, tipo! Eu sei, tipo! Eu sei, tipo! Eu sei a vitória! A pessoa que eu sou! A vitória que... Nunca teria o cara de fazer Instagram, tipo! Eu sou uma pessoa que, tipo! Fala até as coisas que eu não faço! Como eu acho que a pessoa! Quer dizer! Às vezes não! Às vezes você tá num momento de curtir! Tá ligado? E às vezes! Realmente uma pessoa que poderia te atrapalhar! Mas a gente não tá sábio! Porque a pessoa que quer... A gente pode... Tipo assim! Eu sei que já tem várias coisas que você grave! Que eu quero dar isso de você! Que dia foi isso? Nunca nem vi! E tal! E tipo! A nossa amizade! Me fez ter um sentimento! Que quando eu chego perto de você! Eu tenho uma coisa! Tipo! A paz! Entendeu? Não é só aquela coisa de amigo! Entendeu? Tá ligado? Ih! Mano! Eu sei que eu posso te preferir isso aí! Não vi! Que você paga de doido demais! Você tá de graça! Eu tô não! Vai brincar! Isso é muito golpe! Isso é muito golpe doido! Sai de... Para da banquinha! Pachada! 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 Ô Iago! Socorro! Tira aqui doido! Não caiu o golpe doido! Vem cá! Iago! Me salva doido! Espera aí! Espera aí que nós temos que fazer um negócio ali doido! Vem cá! Vamos sério! Fala doido! Não fica comigo! Tá com pau doido! Iiiiih! Para de golpe doido! É sério! Não vi outra história não! Vou te falar o que vai acontecer! Você tá com esse pensamento! Aí... Você tá começando a sua carreira agora! Passa! Você tá começando a se meter no show pra caralho! Você não tem tempo pra isso! Tá ligado? Tem! Eu tô até agora! Vim aqui ó! Tá com você! De ano em ano que você vai ficar vindo aqui! Toda semana eu vim! Vale a pena! Não vai vim não! Não dá tempo! Nossa! Vai enjoar disso! Caralho! Tem que ir lá ver o Natan! Mas é uma coisa boa! Que eu vou ver a pessoa que eu gosto! Você vai enjoar de ficar fazendo isso? Fala pra ele velho! Ô Iago! Você vai falar bem com ele? Eu tô quase caindo o golpe dela aqui ó! Vim pra maior que o outro! Eu tô falando sério! Você não tá vendo ela na série? Não sei né Vicky! Sei lá! Então nada assim pá! Ah! Ah! Eu tô gostando! Não! Não tô gostando! Gostar leva um tempo! Eu tô tendo um sentimento especial com você! E eu acho que a gente poderia levar isso adiante! Mas não algo pressionado! Algo... Sabe? Tipo... Não! Tipo... Ir ficando! Ir se vendo! Entendeu? Por que que toda hora você olha pra lá? Nada! Ah é? Ah! Eu não consegui me gravar! Eu não consegui me gravar também! Véi! Que inferno! Véi! Que ódio! Olha o velho gato! Eu te amo Nata! Casa comigo! Casa com... Dá a mãozinha! Casa comigo! Não! Porra! É verdadeiro! Fala de verdade! Eu tava quase aceitando! Eu falei... Peraí que tem um trem errado! Tem um trem errado aí! Eu falei... Ixi! É golpe! Gente! Nata! Ele tá tão traumatizado! Que aí começa a rir toda! Não tem que rir! Porque ela fala assim... Você olha assim pra cara... Você vê que é caô! Não tem condição não! Casa comigo Nata! É sério! Eu tô apaixonada por você! Não vai ser dessa vez bebê! Felizmente! Eu não consigo trollar você! Eu não consigo! Eu não vou cair no seu golpe! Mas aqui! Eu sei que isso aí não é trollagem não! Você fez isso aí pra ver minha ideia! Tá ligado? Que lindo cara! Coitado de você! Lá no fundo você tá querendo! Que eu tô ligado! Ai meu Deus! Vou até ir pro espelho aqui! Gente! Iago não quis me ajudar! Tá bom! Tô magoada com ele! Nata! Não cai na minha trollagem! Como se eu já esperaria isso? Porque a gente é brother! Entendeu? E é isso gente! Eu tô muito magoada! Porque realmente achei que a gente ia ter um casamento! Bom! Eu vou casar daqui 5 anos! 6! Quando eu tiver com 30! Quando eu tiver com 30! Eu vou querer casar! E é isso gente! Eu tentei trollar o Nata! Calma! Foca! Tentei trollar o Nata! Não deu certo! Mas eu pelo menos dei um vídeo aí pra vocês! Eles zoando com a minha cara! Ninguém me leva a sério nesse vídeo! Mano! Não dá velho! Eu nunca vou casar! Nunca vou casar! E é isso gente! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!